E no final de semana os peladeiros jogaram lá no campo da chácara Pôr do Sol, um abraço aí ao pessoal da Pôr do Sol, mais de 20 atletas distribuídos aí em 3 equipes, eles se dividiram e jogaram essa bolinha aí ó, esse gol aí foi do Alencar menino, ó disseram pra mim o seguinte, Fernando, marca esse gol do Alencar que esse aí vai ser difícil fazer outro. E olha esse lance que deu polêmica barbaridade agora, olha só, olha o camisa 10 aí ó, rapaz, zagueirão Adalto chegou que chegou no rodo hein meu amigo, e aí, consulta o VAR pra ver se foi falta ou não, e olha o outro gol que saiu agora, um outro gol que saiu nessa pelada do fim de semana, time de colete verde aí que aplicou uma goleada e venceu a partida. Você também manda o seu vídeo aqui para o Primeira Hora, é o quadro Peladeiros, anote aí o nosso WhatsApp, tá na sua tela, 3315 1313, não importa, queremos ver aqui, gols, defesas e às vezes até essas faltas aí ó, pra gente discutir aqui se foi ou se não foi.